Atualizamos agora os números da Covid-19. Cabo Verde registrou esta quinta-feira 4 novos casos positivos em 44 amostras analisadas. Os novos casos foram identificados nos Conselhos da Praia, Paúl, São Vicente e Ribeira Brava, São Nicolau. 11 pessoas foram dadas hoje como recuperadas da doença e o país continua a contar com 21 casos positivos de Covid-19.